Então, às vezes, o grano tá... Vai, o Dinei. Vamos ver essa bola por dentro! Gol! Do grano! Carro Pátio! Pula um sorriso na galera! Mostra por que você é fera! A saída rápida precisa! Olha o que fez o Soares! Além de Adineiro! Saiu do jejum e fez isso! Que bolão pra Carvajor! O Ramon foi feliz da vida! Vai você, Adinei! Na próxima, Ramon! Sai narrando um bolão de Soares! Um bolão pra Carvajor!